Você sabia que quando eu tinha sua idade eu queria ser músico? Eu sempre disse pra mim mesmo Se eu pudesse voltar no tempo Iria atrás do meu sonho DJ Pauline de novo Você tem a grandeza dentro de você Nunca duvide Ai cê gosta né? Ai cê gosta né? Fica de cona Nunca duvide disso Fica de cona Nunca duvide disso 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 Toma aqui, toma botada no mútero Caralho, ela passa de cana Caralho, ela passa que soca Ela quer que soca tudo Toma botada no mútero Toma aqui, toma botada no mútero Caralho, ela passa de cana DJ Falei de novo DJ Falei de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né Você tem a grandeza dentro de você